Olá meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos resolver a questão número 1 da prova do ITA de 2018 matemática. Então está aparecendo para vocês agora na tela o enunciado, se quiserem pausar, pode pausar a tela, resolva com calma. Já resolveu, está com dúvida? Vem comigo para a louça, vamos resolver. Então eu vou desenhar rapidamente a figura. Ok moçada, então nesse triângulo ABC eu tenho AB vale 3, BC vale 7, AC vale 8. E ele diz que tem uma diferença inscrita nesse triângulo, ou seja, está tangenciando os três lados. Chamou N o ponto de tangência com AB, K o ponto de tangência de AC. Ele pediu o valor de X, então vamos complementar e pegar esse valor daqui, esse ponto vamos chamar de M de Maria, beleza? Assim nós temos três pontos de tangência. Vamos lembrar rapidamente que você tem um ponto P qualquer externo, uma circunferência qualquer também, eu posso traçar apenas duas tangentes. Então tanto o PT quanto o PT' são tangentes em relação à circunferência. Então dessa forma PT igual a PT' sempre. Nessa posição podemos tomar então o A, o N como se fosse o T e o K como se fosse T'. Então fica A, N e a K são iguais porque tangentes em relação à circunferência a partir do mesmo ponto. Vamos chamar isso de Y. Aqui também vai ser de Y. Afinal é o mesmo ponto tangenciando em relação à mesma circunferência. O mesmo acontece com B, só que aqui já tem o 3. Como essa parte é Y, isso vai ser quanto? 3 menos Y. Então a partir do ponto B eu tenho T e T', que é N e M, fica 3 menos Y igual a 3 menos Y. O mesmo acontece em relação ao ponto C, que tem duas tangentes, CK e CM. Como aqui é Y, como CA é 8, então essa parte CK fica 8 menos Y. Agora vamos encontrar o Y. No segmento BC, o que eu tenho? É 8 menos Y, mais 3 menos Y. Isso é 7, que ele deu no enunciado. Então assim eu tenho 8 mais 3 dá 11, passa o 7 para cá, fica menos 7. Menos Y, menos Y, menos 2Y, passa para lá e fica 2Y. 11 menos 7 dá 4. Simplificando por 2, Y é igual a 2. Então agora já tenho aqui 2 de 2, agora quero encontrar o X. Para isso eu vou tentar encontrar o ângulo alfa. Vamos chamar esse ângulo aqui, no vértice A, de alfa. Agora eu tenho esse triângulo, vou redesenhar. Sempre é bom a gente numerar aqui os enunciados, o que a gente está fazendo, para poder ficar mais fácil, para poder fazer revisão. Então tem o triângulo ABC. Como eu tenho agora nesse triângulo AB é 3, BC é 7 e AC é 8, que é o mesmo, só desenho aqui para ficar mais fácil de enxergar, vou usar a teoria dos cossenos, o lei dos cossenos. Então como é que fica? Fica BC ao quadrado, igual a AC ao quadrado, mais AB ao quadrado, menos 2 vezes AC vezes AB, vezes, cosseno do ângulo diferente para BC, que é alfa. Agora quem que é BC é 7 ao quadrado, 49, AC é 8 ao quadrado, AB é 3 ao quadrado, menos 2 vezes AC vale 8, AB vale 3, vezes cosseno de alfa, quero encontrar quem que é cosseno de alfa. Então aqui eu tenho 49, igual 64 mais 9, menos 2 vezes 8 vezes 3, 24, vezes cosseno de alfa. Passa a parte para a esquerda, vai trocar o sinal. Então fica 2 vezes 24, vezes cosseno de alfa, igual 9 menos 49, menos 40, mais 64, vai dar 24. Simplificando aqui, dividindo por 24 ambos os termos, isolando o cosseno de alfa, então o cosseno de alfa vale meio. Como eu tenho o alfa, um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus, e como o cosseno de alfa é meio, então a gente já sabe que o alfa vai ser 60 graus. Agora como o alfa é 60 graus, vou pegar agora nesse triângulo, ANK. Aqui é 2 e 2, que é o valor de Y, e aqui é alfa, que é igual a 60 graus. E esse é o X, que é a nossa incógnita. Como eu tenho 2 e 2, então é um triângulo isósceles, portanto esses ângulos são iguais. Como aqui é 60, sobrou 120 para ambos, então vai ficar 60 graus para cada um deles. Portanto o triângulo vai ser equilátero, assim o X vai ser igual a 2. E X é igual a 2, podemos encontrar na alternativa letra A. Beleza moçada? Vale a pena a gente resolver de novo essa questão, vale a pena você, se teve dúvida, se não teve dúvida nenhuma, parte para o próximo. Beleza moçada? Nos vemos no próximo vídeo, se você quiser. Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais!